Alô, bom dia, bom dia a você, meu amigo internauta, bom dia a você que nos acompanha através do nosso sistema Legna de Comunicação. Olha, meus amigos, quando você vai muitas vezes para um piquenique, muitas vezes tem pessoas que juntam os amigos, que faz aquele parceiro gostoso com a família, aquele parceiro gostoso com os amigos, isso é muito bom. Eu, particularmente, gosto demais, sempre vou, mas o meu amigo Chico Peixeira. Mas acontece, meus amigos, nesse final de semana, houve um desses piqueniques, um desses piqueniques, organizado pelo Aloysio, lá das quebradas da Serrota, parece, se não me engano, da Serrota, e terminou o dia, todo mundo se divertiu, foi tudo muito bom, mas, no final do dia, quando veio todo mundo embora, né, todo mundo entrou no carro, todo mundo doido para ir embora, aquele negócio todo, e tem sempre aqueles que dão trabalho, sempre aqueles que ficam por uito, sempre aqueles que fazem hora, né. E foi o caso do Evaldo. O Evaldo, ele foi nesse piquenique, lá para a Lagoinha, se divertiu lá, deve ter tomado umas cachaças, e na hora de ir embora, talvez não chegou lá no ponto combinado, e todo mundo foi embora, ele ficou. Acontece, meus amigos, que o Evaldo está lá, na praça da Lagoinha, até hoje, hoje de manhã eu falei com ele. Tá periado, doido para ir embora, não tem dinheiro, não tem documento, tá lá, tá lá na praça, uma senhora lá já deu alguma merenda para ele, alguma coisa, e ele tá pedindo a família, né, aí da Vila Nova, tá pedindo a família aí da Vila Nova que vá buscar ele, que dê um jeito de buscar ele, porque ele tá sem documento, ele tá, a situação dele lá, ele não sabe vir para casa. Então, ele tá pedindo ajuda, quem puder, né, a família aí quiser ajudar, né, o pessoal aí da Vila Nova, os amigos, o Aloysio em si, também, que foi que organizou o piquenique, sei lá, os amigos, vocês conhecem o Evaldo, né, então, vocês vão lá e dão um jeito aí de entrar em conta dele, tá lá na praça da Lagoinha, na praça mesmo, na Lagoinha, lá na Praia e Paba, né, é, quero bem dizer que foram lá para a praia da Lagoinha, tem a praçinha lá, ele tá por lá, tá perdido, não tá sabendo vir para casa, não tem dinheiro e tá pedindo, ligou para mim, angustiado, através de um telefone lá de uma senhora, que teve lá o bom coração de emprestar o telefone para poder ligar para mim, tá certo? Então, é isso, eu espero que no final dê tudo certo e que a galera aí vão buscar aí o Evaldo, né, o Evaldo aí depois que passou a ressaca, tá, doido para a gente ir embora, pede lá pela praça da Lagoinha, lá na Praia e Paba. Valeu, pessoal, forte abraço!